E aí, serverdeiros? Bem-vindos a mais um Mosturando Drops, um quadro que a gente pega nossos antigos Mosturando Responde, edita, separa e deixa facinho pra você procurar sempre que tiver a dúvida. Se liga no episódio de hoje aí! Priming no kegging. Quanto tempo vai durar? Durabilidade é a mesma da garrafa. Você pode imaginar a PostMix como uma garrafa gigante. O que vai determinar o quanto a sua sobreja dura não é aonde você condiciona. É as suas condições de fabricação. Uma boa salientização, baixíssimo contato com o oxigênio, pra não oxidar ao longo do tempo. Isso aí vai fazer a sua sobreja durar bastante. Num PostMix, num kegging, você vai tomando, quando você parou de tomar, se você repor ali o CO2 e deixar na pressão estável, ele vai durar até você terminar de tomar. Só que, sinceramente, priming em barril, eu acho a mesma coisa que você comprar um Camaro do mais caro possível, sei lá, um Viper, um manjo de carro, um carro turbo, pra ficar andando a 20 por hora. Não faz o menor sentido. Já que você vai gastar dinheiro num barril que é caro, gasta direito e, meu, compra o acilindro de CO2 e faz forçada. Que daí você já elimina a questão de resíduo, na garrafa e tudo mais. Na verdade, você pode eliminar até a garrafa, que é a parte que o cervejeiro caseiro mais odeia. Em garrafa é a parte mais chata. Sinceramente, cara, funciona, pode ser feito, ele suporta, mas não vejo sentido em fazer priming em barril. Tá bom? Valeu! É isso aí, cervejano! Esse foi o nosso Mostrando Drops. Se você tá curtindo esse quadro, não esquece de contar pra gente isso. Curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Mas, o principal, comenta aqui o que você tá achando. Ou faz aqui a sua pergunta. A gente pode também usar esse campo de comentários pra você deixar suas novas perguntas pro Mostrando Responde de quarta-feira. A gente vê no próximo vídeo. Até mais!